O projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatória a instalação de cancelas ou de sensores em todas as passagens de trem no nosso estado. E vai ter passagem elevada pra fazer esse sensor ou então colocar a cancela, hein? É, a intenção desse projeto é evitar acidentes justamente entre trens e ônibus, como aconteceu, né? Com aquele ônibus da PAI que infelizmente acabou com três pessoas mortas lá em Jandaia do Sul. A falta de sinalização, também de avisos sonoros aí, né? Como apitos, é uma reclamação frequente de quem usa bastante, de quem vive nessas regiões. As linhas férreas no meio da cidade sempre foram uma preocupação, mas a imagem recente, que é chocante e triste, do acidente entre um trem e o ônibus que levava alunos da PAI em Jandaia do Sul e que vitimou duas estudantes e uma cozinheira mostrou o risco que existe nesses locais. De acordo com os moradores que passam todos os dias aqui pela linha do trem, nesse momento a situação ainda é considerada boa, porque o mato não está alto. E aí eles conseguem ver a locomotiva vindo, porque se dependesse somente do som, apesar de ter o aviso, nem sempre o trem apita. É isso que afirma a Maria Eduarda. Quando o mato cresce, sabe? Fica difícil da gente ver a pista. E o trem também, às vezes ele não apita, às vezes ele apita. Recentemente, um levantamento foi feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O objetivo foi identificar locais críticos para melhorias, através de uma lista de prioridades. Nela, as cidades de Mandaguari e Jandaia, onde existem mais de 8,7 km de linha férrea e um total de 11 cruzamentos, aparecem na posição 13 de prioridade. Já Sarandi, onde há quase 5 km de trilhos, está somente na posição 76. Este arquiteto e urbanista lembra que a linha férrea foi de extrema importância para o surgimento e o crescimento das cidades na região, seja com trens de passageiros ou de carga, que são utilizados até hoje. Existem alternativas, que é ou a gente passa por baixo do trem, ou por cima, ou o trem abaixa. Então, aí pode ser via túneis, via valas que você corta e o trem passa céu aberto. Mas a gente precisa também sempre pensar numa solução de qualidade urbana, né? Não deixar que fique um rasgo na cidade, que a cidade fique deteriorada em volta da linha do trem. Historicamente foi isso, né? A Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná foi isso. Vieram os ingleses, ganharam a possibilidade de fazer o trilho do trem, ganharam 30 km de cada lado e foram fazendo os loteamentos e as cidades em volta do trilho do trem. Essa é a história do Norte e Noroeste do nosso estado. Foi assim que surgiu. Para fazer o trilho do trem, ganharam esses grandes espaços onde foram surgindo essas cidades. E há loteamentos até hoje da Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. Em troca do trilho do trem. Agora, antigamente você tinha as cancelas, hoje você não tem mais. Mas por que tiraram as cancelas? Porque estava sendo feito o uso errado. Aí colocaram uma placa lá. Talvez nos cruzamentos mais perigosos ela voltasse a ser obrigatória, em outros não, enfim. Em nota, a empresa Rumo disse que a instalação de sinalizações e cancelas é, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, uma responsabilidade dos municípios e dos estados. E é mesmo. Mas que ainda assim está testando um novo equipamento com sensores para reduzir os riscos de acidentes. A responsabilidade é de fato. De repente, colocar sinaleiros com o sensor, o trem está passando. Sensores eletrônicos, né, que não possam ser afetados. Uma transmissão do trem. O trem está se aproximando, aperta um botão, transmite para fechar o sinal. Pode ser. Para que você não fique com o sensor no trilho. E aí as pessoas colocam pedras em cima, como já aconteceu, por isso que foram retirados. Só a placa não está dando certo. Um acidente a cada três dias, alguns fatais. Ponto. Esse é o resumo da ópera. Solução existe, né? Imagina ter que fazer túneis ou então trincheiras em todo lugar que passa o trem. Fica inviável. Aí é melhor fazer contorno e tirar o trem do centro da cidade. É mais barato.